Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Fizeram pedido para mim para falar que quando as crianças chorarem dentro da igreja é preferível que a mãe saia com ela para não sair está aparecendo muito na rádio quando está acontecendo a missa aparece muito na rádio quando tem uma criança chorando e também lembramos que o programa A Palavra Viva de Deus é transmitido ao vivo todos os sábados das 14 às 16 horas porque tem mais gente assistindo a missa do que o programa então pode ser que não saia Intenções da Santa Missa Missa de agradecimento de Augusto, Josélia e família pelas graças recebidas pelo grupo da Capela de Sagrados Corações e pelas benditas almas do purgatório pela saúde de Milton da Silva, Portugal Pela alma Aristide Cândido, 12 anos de falecimento, ontem Missa de sétimo dia pela alma do senhor João Mota falecido no dia 13 de julho em Imbituba A Taliba Grácia Nogueira, 8 anos de falecimento Avaré Anari Em ação de graça pela passagem do aniversário de Luisa Bordon de Foz do Iguaçu, Paraná Santa Missa pela alma de Maura Magro Deon faleceu esta madrugada em Concórdia, Santa Catarina Santa Missa pela alma de Servia Aldarina Campos Coelho e pelas almas de 10 jovens estudantes paraense que morreram no acidente em Curitiba em ação de graça a Santa Madalena hoje pelas benditas almas do purgatório pela alma de Nicolau Gilevski faleceu nesta sexta-feira Palmital, Paraná, padrinho do Eugênio pela saúde de Julieta Vieira Brick e pela alma de Aristides, 12 anos de falecimento e também pelos que estão nos livros e que acompanham pela internet e pela Rádio Camboriú décimo domingo do tempo comum não havia repouso para Jesus e seus apóstolos fiel aliança de amor Deus acompanha o povo com o olhar de misericórdia ele expulsa os encarregados que destrói seu rebanho e propõe pastores fiéis que pratiquem o direito e a justiça o bom pastor é Jesus, centro da unidade nele todos encontram a paz duradoura que a Eucaristia nos ensine a ter olhar de compaixão para os que hoje são como ovelhas sem pastor cantemos Jesus está vivo, está nos chamando Ele está entre nós, nossos passos rei Ele está presente em todo lugar só quem não enxerga não sabe amar bem-vindo Jesus, bem-vindo Senhor bem-vindo Jesus, bem-vindo Senhor Jesus, bem-vindo Jesus, bem-vindo Jesus Jesus é amigo, é nosso irmão a sua morada é nosso coração bem-vindo Jesus, bem-vindo Jesus, bem-vindo Senhor bem-vindo Jesus, bem-vindo Senhor prazer a este povo, a paz e o amor Jesus só nos falta se manifestar com seu corpo santo pra todo adorar bem-vindo Jesus, bem-vindo Jesus mas quem acredita já pode estar certo que a sua volta está muito perto bem-vindo Jesus, bem-vindo Senhor a este povo, a paz e o amor bem-vindo Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco bendito seja Deus que nós termina o amor colocamos nessa missa a nossa família nossos parentes e amigos nossos queridos falecidos nossos doentes nossos problemas de cada dia nossas falhas pedindo perdão com ato penitencial confesso a Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe nossos pecados nos conduz à vida eterna Amém que ele é leis 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 glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso nós vos adoramos nós vos bendizemos nós vos adoramos nós vos glorificamos nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de um gênio Senhor Deus o Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vos que terás o pecado do mundo tem piedade em nós Vos que terás o pecado do mundo a poder e a nossa surda Vos que estais a direita do Pai tem piedade em nós só vós sois o Santo só vós o Senhor só vós o Altíssimo Jesus Cristo com o Espírito Santo na glória de Deus Pai Amém Oremos Ó Deus sede generoso para com vossos filhos e filhas multiplicai em nós os donos da vossa graça para que repletos de fé esperança e caridade guardemos realmente os vossos mandamentos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Jeremias Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem diz o Senhor Deste modo isto diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações diz o Senhor e eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos e elas se reproduzirão e multiplicarão suscitarei para ela novos pastores que as apacentem não sofrerão mais o medo e a angústia nenhuma delas se perderá diz o Senhor eis que virão dias diz o Senhor em que farei nascer um descendente de Davi reinará como o rei e será sábio fará valer a justiça e a retidão na terra naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo este é o nome com que o chamarão Senhor nossa justiça palavra do Senhor o Senhor é o pastor que me conduz felicidade todo o bem onde me seguir o Senhor é o pastor que me conduz felicidade todo o bem onde me seguir o Senhor é o pastor que me conduz não me falta coisa alguma pelos pratos e campinas verdejantes ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças o Senhor é o pastor que me conduz felicidade felicidade todo o bem onde seguir ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome mesmo que eu passe pelo vale tenebroso tenebroso nenhum mal eu temerei estáis comigo com bastão e com cajado eles me dão a segurança o Senhor é o pastor que me conduz felicidade tudo o bem onde seguir me preparais a minha frente uma mesa bem à vista do inimigo e com óleo vós ungis minha cabeça o meu cálice transborda o Senhor é o pastor que me conduz felicidade todo o bem onde seguir me felicidade todo o bem onde seguir me por toda minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos o Senhor é o pastor que me conduz felicidade todo o bem onde seguir me o Senhor é o pastor que me conduz felicidade todo o bem onde seguir me leitura da carta de São Paulo aos Efésios irmãos agora em Jesus Cristo vós que outrora estáveis longe vos tornasteis próximos pelo sangue de Cristo ele de fato é a vossa paz do que era dividido ele fez uma unidade em sua carne ele destruiu o muro da separação a inimizade ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos ele quis assim a partir do judeu e do pagão criar em si um só homem novo estabelecendo a paz quis reconciliá-los com Deus ambos em um só corpo por meio da cruz assim ele destruiu em si mesmo a inimizade ele veio anunciar a paz a voz que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos é graças a ele que uns aos outros em um só espírito temos acesso junto ao pai palavras do Senhor eram como ovelhas sem pastor aclamação ao santo evangelho cantando somente a verdade eu devo falar pregando o evangelho em todo lugar eu vou pela estrada só anunciando fazer o que Jesus está nos mandando A boa nova Bíblia nos diz quem lê todo dia será feliz A boa nova Bíblia nos diz quem lê todo dia será feliz O Senhor esteja convosco Ele está aqui Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a Vosso Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado Ele lhes disse Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles Saindo de todas as cidades correram a pé e chegaram lá antes deles Ao desembarcar Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor Começou pois a ensinar-lhes muitas coisas palavra da salvação Vamos ficar sentados O evangelho de hoje é muito expressivo A multidão imensa procurando Jesus O que aconteceu? Os discípulos vieram de uma missão andaram por todas as cidades da Palestina estavam cansados Jesus fala Vamos descansar um pouco Vamos para um lugar deserto Vamos para um lugar deserto E o evangelho fala Correram atrás de Jesus num lugar deserto Correram a pé de todas as cidades atrás de Jesus Olha que coisa Iam descansar Iam descansar num lugar deserto Mas não quiseram saber É Jesus que está ali São os apóstolos Vamos atrás deles Correram atrás de Jesus Num lugar deserto Então vejam Correram atrás de Jesus A gente faz a pergunta O mundo corre atrás do que? Nós corremos atrás do que? Será que corremos atrás de Jesus? Como esse povo Veja a devoção desse povo Correram Correram a pé Veja que devoção Que dedicação Nós temos também na história do Brasil A corrida Todo mundo está lembrado, né? Na história do Brasil Corrida do ouro Não é atrás de Jesus Corrida do ouro No século XVII E os livros de história falam Porque as cidades ficavam vazias Porque descobriram ouro em Minas Gerais Descobriram ouro em Goiás Vamos lá Cidade vazia Todo mundo ia buscar ouro Até o prefeito Até o governador Até a chefe de polícia Todo mundo ia atrás do ouro Corrida do ouro História do Brasil Depois nós temos outras corridas Também está nos livros de história Corrida do pau Brasil 70 milhões de árvores cortadas no Brasil Ao Brasil Ao Brasil Ao Brasil Ao Brasil Correram atrás da riqueza Não atrás de Jesus A corrida do diamante Fernão Dias Ficou 10 anos Nas matas Procurando ouro Procurando diamante Que 10 anos Morreu no sertão Corrida do boi 500 mil currais do Brasil Para riqueza Alimento Essas as corridas Que nós conhecemos Na história do Brasil E temos outras corridas Também Na história do mundo Não é a corrida Atrás de Jesus Mas atrás da riqueza Atrás da fama Atrás da ciência Os americanos Uns anos atrás Mandaram satélites Lá para cima Para estudar o sol Estudar Vênus Tiraram 77 mil fotos Do sol 17 mil fotos Da terra Para que? Ciência Queremos conhecer o sol Queremos conhecer a terra Queremos conhecer a lua Corrida Atrás dos planetas Atrás do sol Não atrás de Jesus Uma inglesa Deu a volta ao mundo A pé Durante 11 anos Para ter o seu nome No livro dos recordes 11 anos Percorrendo o mundo A pé Não atrás de Jesus Atrás do seu nome Atrás da sua fama Atrás da sua fama Na França Um fã De um compositor alemão Wagner Caminhou a pé Da França Até a Alemanha 100 quilômetros Para encontrar-se Com seu ídolo Então vejam Para onde corre o mundo Atrás de Jesus Não atrás de Jesus Atrás da fama Atrás do sol Atrás da lua Atrás das riquezas da terra Mas alguém Pensa um pouquinho Para e pensa Uma jornalista brasileira Em nome da Nusa Leão Estava lá em Paris Também fazendo Suas férias Ela mandou uma crônica Para o Brasil Na crônica Ela perguntava O que estou fazendo Aqui em Paris? Melhor O que estou fazendo No mundo? Uma jornalista Para um pouquinho Para pensar Vim fazer férias Fazer férias em Paris O que estou fazendo Aqui em Paris? O que estou fazendo No mundo? Uma jornalista Para um pouco Para pensar Pensar na vida No seu destino Nas coisas mais importantes Uma pergunta bonita Uma crônica De dez linhas Mas uma crônica Valiosa Que valeu Por todo jornal O que estou fazendo No mundo? Lá de Paris Crônica dela Da Nusa Leão Merece Um aplauso E o Evangelho O Evangelho O Evangelho também Está cheio de corridas Os reis magos Que vieram de longe Pelas revelações Dos santos A Bíblia não fala Mas viajaram Milhares de quilômetros Para quê? Para encontrar Jesus Ficaram decepcionados Onde é que ele mora? Jerusalém? Não Belém? Não Na gruta Na periferia De Belém Ficaram decepcionados? Não Se ajoelharam Deram presentes Para Jesus Vieram de longe Corrida atrás De Jesus Nicodemos Vem de noite Procurando o quê? Jesus Zaqueu Sobe numa árvore Procurando o quê? Jesus Maria Madalena São Pedro São João Correm Até o túmulo Procurando o quê? Procurando Jesus A mulher cananeia Corre atrás de Jesus Procurando o quê? A cura da sua filha Uma bênção de Jesus E o evangelho fala Evangelho não A revelação dos santos Que Jesus Fez de propósito Ele corria na frente E a mulher correndo atrás Até que Os discípulos se admiraram Mas ele nunca fez isso Ele sabe Que a mulher está gritando Atrás dele Por que ele está Pressando o passo? Está fugindo Não estava fugindo Estava experimentando A fé Daquela mulher Há muitas corridas Diferentes A corrida do espaço Corrida do ouro E a corrida Atrás de Jesus E os santos Correm atrás do quê? Aí nós sabemos Muito bem Os santos Buscam o quê? Sabemos muito bem Santo Agostinho fala Fazendo um exame De consciência Ele diz No livro das confissões Eu queria Subir Na mais alta Montanha do mundo Para contemplar As melhores Paisagens do mundo Mas depois descobri Que a montanha Estava dentro de mim Descoberto Santo Agostinho Queria subir A mais alta Montanha Descobriu Que a montanha Estava dentro dele Uma outra Que descobriu A montanha Foi Santa Teresa Ela escreve Castelo interior Da alma Livro de Santa Teresa Castelo interior Ela também Gostava de viajar Gostava de fundar Mosteiros Mas ela descobriu O castelo interior Da sua alma Não lá fora Não na lua Não no sol Mas lá dentro Da sua alma Como Santo Agostinho Santo Terezinho A mesma coisa O que ela escreveu? História de uma alma Não a história do mundo Não a história da lua Não a história do Brasil História de uma alma E uma só Que vale por milhões Essa é a descoberta Dos santos Santo Inácio de Loyola Descobriu o que? Lá no velório Descobriu a grande verdade Velório Esse é o nosso destino Colocou na regra Dos jesuítas Quarto mandamento Da regra Comporte-se Como um cadáver Descobriu Não descobriu a lua Não descobriu o sol Descobriu a verdade da vida Num velório Num cadáver Então vejam As grandes descobertas Século IV Depois de Cristo Nós temos Dez mil monges Principalmente No norte da África Dez mil monges No deserto Procurando o que? Procurando Jesus Procurando Deus Dez mil monges Já no século IV Então vejam O que se deve procurar E a pergunta é E nós O que nós procuramos? O que nós buscamos? Será que nós temos a fé Desse povo Que ia correndo Atrás de Jesus No lugar deserto? Jesus Não se despediu deles Jesus não mandou embora Jesus acolheu Com todo carinho Com toda Com todo amor E a pergunta é E nós Corremos atrás do que? Sabemos muito bem Qual é o nome Desse bairro aqui Taquaras Taquaras O que é Taquaras? Taquaras é bambu Corremos atrás de bambu Taquaras Bambu Pergunta para o governador De Santa Catarina Onde é que fica Taquaras? Ele não sabe Pergunta aí Para os Entendidos em geografia do Brasil Onde é que fica Taquaras? Não sabe Mas nós sabemos muito bem E corremos em Taquaras Por quê? Porque descobrimos aqui O nosso tesouro O próprio livro nos fala Aqui está o centro do mundo O lugar Taquaras Para que serve Taquaras? Para pouca coisa Fazer um cesto Fazer até a cortina Bonita Mas Para fazer outra coisa No Rio Grande do Sul Na cidade de São Leopoldo Usaram Taquaras Para fazer um órgão de igreja Um órgão de igreja Talvez Dos poucos que existem no mundo Um órgão de igreja Está até no computador Internet Um órgão feito de Taquaras Para isso que serve Taquaras Mas serve para coisa muito melhor Se aqui é o centro do mundo Não vamos fazer apenas um órgão Vamos fazer um órgão Para tocar Para cantar os louvores de Deus O centro do mundo Um lugar De Taquaras Onde cresce em bambu Graças a Deus Então nós descobrimos O nosso tesouro Nós sabemos Aonde nós estamos correndo Estamos correndo Atrás de Jesus Atrás de um livro Que é um tesouro Porque é de Jesus É de Nossa Senhora É de todo o céu Nós descobrimos O nosso tesouro E vamos continuar correndo Atrás desse tesouro Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E a julgar os reis e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão do Santo Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Jesus deixou-se comover Pela multidão sedenta De suas palavras De seus ensinamentos Hoje Nós que também somos Necessitados de paz De justiça E solidariedade Rezamos humildemente Pedindo Senhor atendei A nossa prece Senhor atendei A nossa prece Para que Para que Exemplo das primeiras Comunidades Cristãs Haja em nossas Comunidades O mesmo interesse Em ouvir E colocar em prática Os ensinamentos De Jesus E dos apóstolos Nós vos pedimos Senhor atendei A nossa prece Para que cresçam em nós Sentimentos E atitudes De solidariedade E compaixão Com os pequenos E pobres Nós vos pedimos Senhor atendei A nossa prece Para que toda A igreja Assuma sempre mais A missão De anunciar O reino de Deus Pela palavra E pelo testemunho De vida Nós vos pedimos Senhor atendei A nossa prece Pelos consagrados Leigos Pelos sacerdotes E pelo profeta Pedro II E sua família Nós vos pedimos Senhor atendei A nossa prece Senhor nosso Deus E Pai Acolhei as súplicas Que aqui vos apresentamos Socorrei-nos Em todas as nossas necessidades Por Cristo Senhor nosso Amém Ele é a fonte de água Ele é a fonte de água Viva Ele é a pedra Ele é a fonte de água Ele é o filho de Deus Que veio para nos salvar Ele se chama O pão da vida Ele se chama amor-amor Nos céus anjos Nos céus anjos sempre cantam Osana, osana ao Senhor Nos céus anjos sempre cantam Osana, osana ao Senhor Viva Jesus Viva Jesus E nosso Pai O Criador Viva Jesus E nosso Pai O Criador Orar irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por todos os nossos sacrifícios Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Ó Deus Que no sacrifício da cruz Único e perfeito Levastes à plenitude Os sacrifícios da antiga aliança Santificai como Diabel O nosso sacrifício Para que os dons Que cada um trouxe em Vossa honra Possam servir Para a salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Amém Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graça ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nosso salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dá-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E Todo-Poderoso Em Vós vivemos Nos movemos E somos E ainda peregrinos Neste mundo Não só recebemos Todos os dias As provas De Vosso amor de Pai Mas também possuímos Já agora A garantia Da vida futura Possuindo as primícias Do Espírito Por quem recitaste Jesus dentre os mortos Esperamos gozar um dia A plenitude Da Páscoa Eterna Por esta razão Com os anjos De todos os santos Entuamos um cântico novo Para proclamar Vossa bondade Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam Vossa glória Osana, osana, osana Osana, osana nas alturas Venquido que vem Em nome do Senhor Osana, osana, osana Osana nas alturas Na verdade O Pai Vosso é santo E fonte De toda a santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas Vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por muitos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Este é o mistério Da fé Nós nos damos Sendo Da nossa morte E proclamamos A vossa Resurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Lembrai-vos De Araújo A fim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Livrai-nos Livrai-nos de todos os Males Ó Pai Dá-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livros do pecado Protegidos De todos os Perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Diz Sérgio Vossos apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe Segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Como Pai E Espírito Santo Amém A paz Do Senhor Esteja sempre Convosco Anjos Dei Quitaris Pecatamundi Anjos Dei Quitaris Pecatamundi Anjos Dei Quitaris Pecatamundi Feliz Feliz os convidados Para a ceia Para a ceia Do Senhor Eis o Cordeiro De Deus Eis o que Tira o pecado Do mundo Senhor E não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizem Nossa palavra Serei salvo Senhor E não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizem Nossa palavra E serei salvo Senhor E não sou digno Que entreis Em minha morada Mas dizem Nossa palavra Serei salvo Passarinhos a cantar Suavemente a voar Sopra a brisa Sem parar Neste lindo dia Para os prados Eu irei Cantando sempre ao meu bem Olhando flores Passarei Neste lindo dia Desejo a todos Esta paz 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 Como a terra Precisa do sol Como a vida Precisa da luz Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Eu preciso de Deus Tanto quanto eu preciso Viver satisfeito Um só dia Que eu viva Sem Deus Um só dia Sem religião É viver Como quem Mal respira Eu só sei Que eu não sei Mais viver De outro jeito É de Deus É de Deus É de Deus Que eu preciso Cada dia E cada vez Mais É de Deus É de Deus Que eu preciso Tanto quanto Eu preciso De paz E é por isso Que todos os dias Eu dobro os joelhos Aos pés De Jesus E digo Pai 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 E penso Luz 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 É de Deus É de Deus Que eu preciso Cada dia E cada vez Mais É de Deus É de Deus É de Deus Que eu preciso Tanto quanto Eu preciso De paz E é por isso Que todos os dias Eu dobro os joelhos Aos pés De Jesus E digo Pai 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 E peço Luz 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 E digo Pai 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 E peço Luz 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 Por um pedaço De pão E por um pouco De vinho Eu já vi mais de um irmão Se desviar do caminho Por um pedaço Por um pedaço De pão E por um pouco De vinho Eu também vi Muita gente Encontrar novamente O caminho Do céu Eu também vi Muita gente Voltar novamente Ao convívio De Deus Por um pedaço De pão E um pouquinho De vinho Deus se tornou Refeição E se fez O caminho Por um pedaço De pão Por um pedaço De pão Por não ter vinho Nem pão Por lhe faltar A comida Eu já vi Mais de um irmão Desiludido Da vida E por não dar Do seu pão E por não dar Do seu vinho Vi quem dizia Ser crente Perder de repente Os valores morais Vi que o caminho Da paz Só se faz Com justiça E direitos iguais Por um pedaço De pão E um pouquinho De vinho Deus se tornou Refeição E se fez O caminho Por um pedaço De pão 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 Por um pedaço Mimoso Do mais suave Perfume Que ao lado Do santo Esporroso A castidade Resume Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor E de fé Dá-nos a bênção Bondosa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção Bondosa Senhora de Nazaré Se em vossos lábios Divinos Um doce riso Despontar Nos esplendores Dos hinos Nossa alma Que ao céu Se levanta Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor E de fé Dá-nos a bênção Bondosa Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção Bondosa Senhora de Nazaré Vós sois a ridente Vós sois a ridente De divinas Esplendores Que a luz da fé Revigora Vós sois a ridente Nas almas Dos pecadores Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor E de fé Dá-nos a bênção Direito Diz 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 Senhora de Nazaré E lá na celeste altura Do vosso trono de luz Dá-nos a paz e ventura Com o vosso amado Jesus Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa Senhora de Nazaré Amiga Senhora e também Amiga Mãe Eu te ofereço inteiramente Toda a voz Que em prova Da minha devoção Teu longe Costou meu coração Consagra por meus olhos Que os meus ouvintes Me aborram Todo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade Vossa amém Como filha e propriedade Vossa amém Eis que estou à porta e bato Diz o Senhor Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu entrarei Se haremos juntos Oremos Ó Deus Permaneceis junto ao povo Que iniciastes no sacramento De vosso reino Para que despojando-nos Do velho homem Passemos a uma vida nova Por Cristo Nosso Senhor Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E de paz Senhor vos acompanhe São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Amém Salve Maria Mãe, Misericórdia Vida dos filhos Pai, Filho e Pai, Filho e Espírito Santo Mãe, Filho e Espírito Santo Louvor das criaturas ao Senhor Obras do Senhor Céus do Senhor Anjos do Senhor Anjos do Senhor Águas do alto céu Bem-dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Orvalhos e garoas, geada e frio, gelos e neves, noites e dias, luzes e trevas, raios e nuvens, ilhas e terras, montes e colinas, plantas da terra, mares e rios, fontes e nascentes, baleias e peixes, pássaros do céu, feras e rebanhos, filhos dos homens, bem dizer ao Senhor, louvai e exaltai pelo século sem fim, filhos de Israel, bem dizer ao Senhor, louvai e exaltai pelo século sem fim, sacerdotes do Senhor, bem dizer ao Senhor, servos do Senhor, bem dizer ao Senhor, louvai e exaltai pelo século sem fim, almas dos justos, bem dizer ao Senhor, santos e humildes, bem dizer ao Senhor, jovens, Misael, Ananias e Asarias, louvai e exaltai pelo século sem fim, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvamos e exaltemos pelo século sem fim, bendito sois Senhor no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente, amém. A mensagem do dia de hoje, que é dia 22, mas foi de 2007, 22, de 2007, diz o amor verdadeiro. Perto de Jesus que estava, eu disse, como é grande o vosso amor, Senhor, como é doce a vossa misericórdia, muito mais é o vosso perdão, para entrarmos nos seus reinos de glória. E ele responde, na realidade são bem poucos que se perdoam, porque pouco fazem a minha vontade. A liberdade eu vos dei, mas tem um limite. Quando estás pensando em mim, muito mais penso em ti. Lindo isso aqui, não é? Quando estás pensando em mim, muito mais eu penso em ti. O amor verdadeiro sou eu, teu Salvador. E se tu seguires os meus mandamentos, nosso amor por ti crescerá a todo momento. Agora não parará mais de crescer. Sabes por quê? Porque te quero só para mim. E jamais irei te perder. Toda riqueza que está em cima da terra, não vale como a tua alma. Veja só o valor da nossa alma, né? Quando está a serviço de Jesus. Porque passarão todas as coisas, menos a tua alma. Depois que o meu Santo Espírito lavou ela toda, o teu Espírito, ele ficou tão leve como pluma suspensa no ar. E são todos esses que vêm me seguindo, procuro sempre o lugar certo, como nesta minha casa, a morada de Deus Pai. Percorrendo o mundo, vejam só agora aqui que ele fala, hein, gente. Quando o Padre Rômio, eu digo que aqui é o centro do mundo, muitos ficam rindo. Aí dizem-lhes, Pouco se vê tanto respeito por mim como se tem aqui. Este chão foi preparado para daqui sair em todas as mensagens. Como é grande o nosso amor por vós. Queridos filhos, tudo que puderem investir nesta minha nova morada foi a mim que fizeram. Todas as pessoas que ajudaram até hoje, olha só o que é que ele diz. Eu vou pagar um por um. Até hoje foi o melhor investimento que vocês fizeram. Foi ajudar nós a construir a casa de Deus Pai. Porque bem eu falei, quem dá aos pobres em meu nome, a mim dá. Eu sou um Deus que tudo realiza como toda a natureza. Este globo terrestre criado foi com todo tipo de substância. mas os homens gananciosos que só pensam na riqueza vem estragando tudo. Por isso, meus filhos da luz, o consolo que ainda me resta são vocês que vêm sofrendo tanta injustiça por esses que só pensam em si. Toda esta manobra é do diabo. Tocar fogo no que me pertence porque os seus últimos dias estão chegando e ele raivoso começa a atirar. E para todos aqueles que quais ajudou, os prejuízos serão assustadores. Na hora quando me pedirem socorro, não poderei, porque o que é meu é só meu. e no que é dele não deverei mexer. Isto é um dever como já está escrito nas escrituras. Por tudo o que ele plantou, seus adébitos já receberam aqui nesta terra, porque na outra nova terra não terão mais nada a receber. Só vocês, meus amados filhos, é que irão herdar tudo conforme eu prometi. Lembre-se que toda cautela para o vosso bem, Jesus, nós, gente, como diz ali o Padrão, que citou muito bem muitas coisas, corrida atrás do ouro, de pedras preciosas, e a corrida agora no mundo inteiro é atrás de uma medalha lá, onde eles estão, nos jogos abertos, atrás de, o que é que a medalha vai fazer por eles? O que é que aquela taça vai fazer por eles? Mas a melhor corrida é a nossa. Quando a gente foi chamado em 1972, eu andava também correndo atrás das gravadoras em São Paulo, não tinha uma gravadora em São Paulo que eu não conhecesse, andava correndo atrás mas o meu pensamento não era negativo, era positivo, porque eu queria, na minha ideia, se eu ficasse rico, eu ia ajudar os pobres. Essa era a minha intenção. Então, eu corria atrás de uma riqueza para matar a fome de muita gente. Mas, como eu já disse, se eu fosse, ficasse rico, podia matar a fome de muita gente, mas não podia salvar a alma. então, a minha corrida foi atrás de um tesouro que é difícil a pessoa correr atrás desse tesouro. Um tesouro que não tem fim e um tesouro que só dá alegria para toda a eternidade que é Jesus. Esse tesouro não está escondido, está às claras, só que o ser humano está cego, não enxerga a verdade. Por que correr atrás de uma riqueza que se acaba? Por que eu vou querer botar milhões e milhões no banco se eu não sei nem o dia da manhã? Vejam que repartir o amor é desde a hora que você consegue enxergar Cristo. Você não quase nem liga para você, você liga mais pelos sofridores. quando eu fui chamado, aí eu já não ligava mais para mim. Mesmo a gente não tendo nem casa para morar, mas o meu gosto era atender as pessoas que estavam sofrendo. Para mim era a maior alegria, foi um dos maiores presentes que eu ganhei. Porque este amor é verdadeiro. você não pensa em si, você pensa nos outros. Quando você tem este amor verdadeiro, você não pensa meu Deus, eu quero comprar aquilo para mim, eu quero... Não, aquele amor verdadeiro, você pensa no próximo. Esse é o Jesus, esse é o verdadeiro Deus. Olha que quando a gente conseguiu a primeira casinha, eu e ela ali depois de 12 anos, para mim foi um tesouro. Mas se você fosse lá, você dizia assim, meu Deus do céu, não sabe se isso é uma casa ou se é uma coisa transparente, porque da rua dá para ver ela de lá na cozinha, as madeiras é tudo assim. Para mim era tudo na vida. Poxa, nunca tive nada, tem uma casinha, mas aquilo para mim não era como fosse o maior presente do mundo, o maior presente era eu saía na cidade a pedir aqui, ali, lá na frente, comida para repartir com os pobres. eu chorava sozinho, ia para o mato, pegava o deserto, chorando, eu não podia ver a pessoa com fome, meu amor tão grande que era. Teve dia que eu disse a Jesus, se a minha carne matasse a fome das pessoas, eu preferia morrer, mas só se o Senhor quisesse, de tanto amor que Ele repartiu comigo. E por que você não pode fazer o mesmo? Se você pensa que vai ficar pobre se der um pulgo a quem tem necessidade, você está sendo enganado, sinceramente. Você está sendo enganado por um que só pensa em si e não pensa em ninguém. Esse amor não é de Cristo que agora estão fazendo os evangélicos e a própria igreja só pensando em si e não pensa na pobreza. Esta semana não sei se foi anteontem, não sei se foi quarta ou quinta-feira, que quando eu olhei no meu dedo, disse, meu Deus, onde está a minha aliança? A aliança desapareceu do dedo. Eu digo, eu não vi cair essa aliança, não vi ninguém tirar do meu dedo. Me preocupei. Natural. Um juramento de casamento dos 50 anos de casado, me preocupei com a minha aliança. Procurei dentro de casa, no quarto, procurei na rua, procurei tudo, nada de aliança. Quando chegou de manhã, no dia 19, eu fui na frente do Santíssimo e lá perguntar para Jesus, se o Senhor Jesus podia mostrar para mim onde está a minha aliança? Não é pelo material, mas sim pelo presente que os filhos me deram. ele não me mostrou aliança, mas ele disse, escreva então. Eu sei que muita gente já ouviu, mas para quem não ouviu, eu vou ler novamente. Para ver o que é a preocupação do ser humano, ele não se preocupa correr atrás do ouro, o melhor tesouro do mundo. Procura a querer ter mais, 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 e não procura, não corre atrás. Foi dia 19 de 7 de 2012. Diz ele assim, sem se preocupar com mais nada, a não ser só com a vossa alma, esta sim, deve estar pronta para mim, eis o tempo que lhe resta. bem curtinho tais horas. O impossível virá tão logo para os descrentes, mas para os filhos da luz, tudo já está bem claro. A força maligna vem me desafiando a todo momento. Por um instante começará a grande catástrofe, vindo de um país que já está de prontidão. Este povo já não mais me pertence. São os filhos de Caim. A descendência dele cresceu demais. A palavra fim dos tempos já começou há muito tempo. E ela agora se concretizará, como eu disse, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. meus filhos, só tenho que agradecer a todos vocês por me ajudarem a manter a fé e o respeito para comigo. Eu e minha santa mãe pronto já estamos para receber vocês, para dar voz a cada um a sua morada. Feliz são vocês por ter tanta paciência. é isso aí, a riqueza de vocês que estão me vendo e ouvindo através da internet e que estão aqui dentro. Essa é a maior riqueza que nós estamos correndo atrás de um tesouro que não terá fim. Você vê que todo esse trabalho nosso, começando por mim, essa corrida, depois os filhos correndo comigo, a esposa, e hoje passa de um milhão, tudo correndo atrás de um tesouro que não tem fim. Então, vamos por etapas que a Rádio Camboriú está transmitindo nossa missa, como a internet, e ontem entrou mais duas emissoras transmitindo o programa, das duas às quatro. Nós vamos começar por etapas. O trabalho que é bem feito, o trabalho que merece, Deus dá a recompensa para quem nos ajuda, vai dar, não a que o homem oferece, mas pela mão divina é eterno. Quando se aproxima de mim, quando eu estava na necessidade e que quase não tinha ninguém, se aproxima o gênio. Vamos agradecer o gênio por dar início de se comprometer e espalhar a mensagem. Dali começou a se preocupar, comprar os equipamentos para transmitir através da internet. Vamos seguida agradecer também a imprensa, a gráfica, é que nos ajuda sempre manter um precinho bom para que nada possa faltar para a pessoa que necessita da palavra viva de Deus. Agora, agradecemos também ao doutor Coto que está fazendo tudo para que a internet seja mais limpa saindo daqui para o mundo inteiro. Vamos agradecer também que está junto conosco começando agora, começando a florescer a Quero TV Satellite C1 que ainda muitos não estão pegando, mas logo, logo, eu acredito que vocês terão para pegar. E agradecer a vocês também que sabem cooperar porque tudo que você está investindo para o bem não é só para sustento meu da minha família. Você está fazendo o possível para que todos lá fora também tenham essa chance de ver pela internet, pelo rádio, as emissoras, todas elas com uma rádio Camboriú que tão logo, eu já tinha falado para o Tiago Tiago e eu pago mil real pelo sábado. Agora, eu não posso pagar não sei quanto a rádio vai pedir para transmitir a missa. Então, o Tiago que é um grande amigo que trabalha com nós, trabalha lá dentro, arrumou com a rádio Camboriú também para pagar mais mil que agora muita gente está contente, satisfeito por ver através do rádio ouvir a santa missa. Então, Deus, que é maravilhoso, que é o nosso tesouro, ele agradece através da minha pessoa você. Tudo que você faz com amor, você nem sabe o que vai receber. Porque se você soubesse, como diz Jesus, se a humanidade soubesse, venderia tudo que tinha para possuir esse tesouro. O amor se reparte quando você sabe doar sem nada exigir. Mas se você pensa em ajudar para ter lucro, aí já não é de Deus. Tem que ser espontâneo, você tem que doar. Natural, não vai se despilçando para vestir outro. Uma coisa simples, não é? Tem muita gente que diz assim, eu gostaria de usar uma camisa tua, ou qualquer coisa tua, como lencinho que está fazendo muito efeito. Tem gente que por problema de doença, bota o lencinho e está dando certo. a gente ontem pegou, também deu umas camisas que tem lá bastante, aí de repente tão logo já veio outra pessoa me deu a camisa, é assim, esse é o verdadeiro amor. Eu disse, poxa, mas eu vou tirar cinco camisas, dei cinco camisas. Logo já veio outra, é assim que continua o trabalho de Deus. Não é só pensar em si, pense um pouco nos outros, porque o amor verdadeiro se reparte em vários dons, dons que Deus dá para nós. Este amor é indestrutível, ele é eterno, é uma riqueza e sem comparação nenhuma que tem na face da terra. Este amor é um amor tão puro, tão certo, tão sagrado, que quando eu termino diz receber o sacramento, eu digo a de joelho, obrigado, porque para mim é o momento mais lindo da face da terra. É quando você acredita sem ver Jesus presente na santa hóstia, mas precisa estar como a nossa igreja está, o céu todinho aqui, porque tudo que ele merece nós fizemos do agrado dele, tudo, e os sacerdotes estão cumprindo como é que deve ser feito. Este é o sentido do verdadeiro amor. Não se esqueçam, gente, hoje você pensa que está a situação difícil, mas quem sabe amanhã já você nunca vai mais chorar, sentir falta de nada. Feliz são vocês, Portugal, Canadá, Japão, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Argentina, muitos outros países que estão assistindo a essa hora. Feliz são vocês, mantenha esse respeito para com Jesus, com Nossa Senhora São José, e que vocês receberão a recompensa que já está quase chegando na sua porta, mas a sua casa tem que estar preparada. Não esteja com revista imunda dentro de casa, nem com imagem de outros que não pertencem à igreja, e nem tenha raiva um do outro, nem brigue. Fique sempre em comunhão com Cristo, 99% pensando nele e na Virgem de Maria, porque é nesta hora que vai resplandecer no céu um sinal e só os escolhidos poderão ser salvos da tragédia grande que vai acontecer. Então, em nome da Santíssima Trindada, quem está nos assistindo aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, com toda a Rádio Camboriú que está transmitindo a todos que aceitem o acredito e o vos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. É às 5 de agosto. Vamos fazer uma missa especial em honra de Deus Pai, 5 de agosto, como todo ano a gente faz. Estão sendo distribuídos uns folhetos no final da missa para a gente acompanhar ou para levar para casa e refletir. Missa de Deus Pai, 5 de agosto. amém. 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 Amém.